Olá, seja bem-vindinho ao meu canal, meu nome é Angela Nathel e vamos para a leitura da semana e eu quero ler uma outra obra do Jefferson Tenório. Nós já tivemos a leitura do maravilhoso livro Avesso da Pele aqui no canal, você pode conferir aqui na descrição, eu vou deixar o link deste vídeo aqui, que eu faço a leitura do Avesso da Pele e Tenório também publicou o livro Estela Sem Deus. E há uma diferença na forma e na estrutura dessas duas obras. Aqui, quem acompanhou a leitura ou quem já leu este livro, percebe esse diálogo, essa dialogia que existe entre o narrador e aquele a quem ele fala, que ele vai descrevendo a vida do você, do tu, né? Aqui, neste livro Estela Sem Deus, vai também trazer a vida de uma personagem em destaque, só que nesse caso é uma personagem feminina, já em volta ao ambiente religioso, com questões bem interessantes, mas aqui a forma de narrar é outra, é mais em primeira pessoa e tem capítulos mais curtos, com uma ação bem direcionada de como desenvolve as personagens. Então, eu quero ler um trecho específico aqui, vou ler dois capítulos, porque eles são extremamente curtos, né? Para você sentir a forma narrativa e até você comparar, né? As duas obras fantásticas do Tenório para você. Então, vamos lá. Vou ler o 14 e o 15, para que se perceba a forma bem específica da narrativa, de como ela vai se organizando em primeira pessoa. 14. Os encontros com Isaías atrás da igreja passaram a ser mais frequentes e começamos a acertar nossos beijos. Eu já não sentia nojo da saliva dele e nossos braços já não ficavam sem jeito. Houve um dia em que ficamos bem perto um do outro, e então pude sentir o membro dele crescer dentro da calça e pedir a ele para pôr a mão nos meus peitos. Ele apertou um pouco, talvez com medo de machucar. Pedi para ele apertar mais forte e sentir prazer naquilo. Depois, fui mais adiante e coloquei a mão no membro dele e comecei a acariciá-lo. Ele também passou a mão no meio das minhas pernas, e nós dois estávamos fazendo movimentos que até então desconhecíamos. Aquilo era tão bom que cheguei a desconfiar, porque Deus achava o prazer um pecado. Mas foi justamente nesse momento que meu irmão apareceu como um espírito sem luz, junto com o pai de Isaías, o Zaqueu, que perguntou que pouca vergonha era aquela. Dentro da igreja, o Isaías, sem mais nem menos, ou por medo de Deus ou do pai, desandou a falar de mim, dizendo que eu ficava ameaçando-o. Disse tudo o que eu mandava ele fazer. Falou dos doces na padaria, falou de eu ter mandado ele subir as escadas correndo, falou das cambalhotas e falou do cigarro. Cigarros, Estela? Cigarros, repetia minha madrinha na frente do padilha e do meu irmão, que me olhava com desprezo e vergonha. Eu não neguei nada e também não mostrei nem um pouco de arrependimento, o que deixou minha madrinha mais irritada ainda. Disse que ia contar tudo pra minha mãe. Antes disso, ela quis me levar para ter uma conversa muito séria com o pastor Everaldo. Eu disse que não ia a lugar nenhum, que estava cansada da igreja e que eu não achava que beijar alguém atrás da igreja era pecado. Não demorou muito para minha madrinha me se convencer de que o diabo estava tomando conta do meu corpo. Minha madrinha ameaçou me levar para o meio do culto e mandar o pastor tirar o demônio de dentro de mim. Não tive alternativa. Quando cheguei à igreja, o pastor Everaldo pediu para eu me sentar e ficar à vontade. Ele tinha uma voz amigável e serena. Solicitou que minha madrinha saísse. Em seguida, me olhou como se fosse um pai prestes a ter uma conversa séria com a filha. Disse que eu não deveria ter medo, que ele não ia brigar comigo. Tive vontade de dizer que não sentia medo mesmo, porque depois que se tem uma casa invadida por bandidos, depois que se sofre certas violências, era difícil ter medo de alguma coisa na vida. Quando ele começou a falar, eu coloquei meus dois olhos para cima. Juro que pensei em não prestar atenção em nada do que vinha pela frente. Fazer como eu fazia em algumas aulas na escola, em que você finge que está ali prestando atenção, mas na verdade está em outro lugar. Eu queria estar em outro lugar, mas ainda não sabia onde. Na verdade, eu nunca tive um lugar para ir. Lembrei-me de um dia em que o professor de biologia nos explicou sobre o funcionamento do coração. Disse que na medicina os médicos costumam estudá-lo por partes. Depois, nos mostrou um mapa do coração humano e eu achei aquilo fascinante. Em seguida, apontou para uma parte do mapa e disse que aquela era a margem esquerda do coração, responsável por bombear sangue para o corpo. Não recordo se era bem isso. Lembro-me apenas do professor de biologia dizendo que a margem esquerda era três vezes mais forte que a direita. Isso nunca me saiu da cabeça. Às vezes penso que algumas pessoas devem ter nascido com duas margens esquerdas para poder dar conta da vida. 15. Eu já fui jovem, Estela, disse o pastor Everaldo, e sei como é difícil controlar nossos desejos e instintos. E isso é normal na idade de vocês. Deus nos fez como somos. E há motivos para que nossos corpos se ajam assim. Mas olha, não estou aqui para te julgar ou te condenar. Isso só quem pode fazer é Deus. Eu só quero que você reflita. Vou te contar uma história que talvez te ajude a pensar. Certa vez, uma moça numa cidadezinha pequena começou a namorar muitos rapazes ao mesmo tempo. Beijava um rapaz por dia. Não se importava com as pessoas nem com o que eles iam pensar. A moça morava com a mãe, mas quem mais dava conselhos a ela era sua avó. Ela dizia para a menina, não faça uma coisa dessas, pois pode ficar falada na cidade. Mesmo que você não tenha feito nada, você sabe que o povo fala mal das moças, que não se dão a respeito. Depois de contar a história, a menina pensou um pouco e prometeu que não ia mais ser uma namoradeira. No entanto, a promessa não foi cumprida. Um dia chegou aos ouvidos do pai, da moça, que ela não era mais virgem e que até andava cobrando para se deitar com os rapazes. Quando a notícia se espalhou, o pai ameaçou colocá-la na rua. A menina começou a ser excluída pelos colegas da escola, pelos amigos, pelos parentes. Depois, quando já estava no auge da solidão, quando já havia conhecido a tristeza e o isolamento, levaram-na ao médico e descobriram que ainda era virgem e que não tinha feito nada além de beijar os rapazes. Entretanto, minha filha, as pessoas da cidade continuaram a falar e passaram a inventar coisas terríveis sobre ela. Então, sem saber o que fazer, a avó mandou que ela fosse procurar o padre da cidade. O religioso ouviu as confissões da menina, seus pecados e arrependimentos. Depois, o padre fez um pedido a ela. Quero que você vá até a sua casa, pegue um travesseiro de penas. Em seguida, vá até a torre da igreja. Quando chegar lá, rasgue esse travesseiro. — E o que você acha que aconteceu? — Estela, ele perguntou. Eu fiquei pensando na resposta e me imaginei olhando aquelas penas, todas voando por cima do telhado. Não fazia ideia de onde o pastor queria chegar com aquela conversa. Ele continuou. — Você deve ter imaginado que as penas do travesseiro voaram para longe, muito longe. Pois bem, depois que a menina desceu, o padre fez outro pedido a ela. — Agora, minha filha, quero que você junte cada uma das penas e coloque de volta no travesseiro. — E você acha que ela conseguiu, Estela? Ele perguntou. — Eu não respondi, porque não sabia o que dizer. — Eu respondo. — Não conseguiu, continuou o pastor. — Porque essas penas significam as nossas ações. Cada uma daquelas penas, depois que se espalham, já não podem mais voltar para o travesseiro. E mesmo que você tente buscar uma por uma, mesmo que vasculhe cada metro daquele lugar, haverá sempre uma à solta. — E sabe o que ela fez dali em diante? Ele perguntou. Balancei a cabeça negativamente e não olhei mais para ele, porque meus olhos estavam cheios d'água. A menina passou um bom tempo em reclusão, refletindo e aprendendo com o tempo e com a solidão. Depois conheceu um rapaz bom e trabalhador. Namoraram com decência e afeto. Noivaram e se casaram, assim como manda a Sagrada Escritura. — Por isso, Estela, quero que reflita sobre suas ações e sobre o quanto isso pode te prejudicar na vida religiosa. O pastor Everaldo ficou me olhando em silêncio por alguns momentos e depois, ainda com uma voz afável, disse que eu era uma boa moça e que um dia iria encontrar alguém para casar e que ela não podia perder a fé. — Somos pobres, ele continuou. — E a religião é a única virtude que temos. — O único modo de nos aproximarmos de Deus, ele disse, pondo a mão em meu rosto. — Eu fui um menino muito pobre, Estela, mas minha mãezinha e que Deus a tenha sempre me ensinou, desde pequeno, o amor por Jesus. Na infância, foi minha mãe quem me preparou para amar a Deus e depois, com o passar dos anos, me tornei um soldado do Senhor. Aceitei que o único sentido da minha vida era a vocação para o sacrifício. Acho que isso me fortaleceu e não deixou que eu caísse nos vícios, na corrupção e na desordem da vida. No lugar onde eu morava, vi muitos amigos meus morrerem por causa do tráfico. A igreja me salvou. A gente nunca pode prever o quanto o mundo pode ser um lugar cruel, mas quando nos abandonamos nas mãos de Deus, perdemos aquela sensação de estarmos caindo. Ao ouvir o pastor Everaldo dizer tudo aquilo, tive vontade de chorar, porque eu estava caindo. Foi então que nos abraçamos. Quis ficar naquele abraço do pastor Everaldo. Logo em seguida, a irmã Otacir entrou e o pastor rapidamente se afastou de mim, porque talvez nosso abraço tivesse sido longo demais. Para disfarçar, o pastor disse que eu precisava de um banho de descarrego para me purificar. Pediu para a irmã Otacília preparar meu banho, dizendo que aquilo tiraria todos os meus desejos impuros. Tomei o banho na igreja, tinha cheiro de ervas. A irmã disse que era para eu rezar dez Pai Nossos e vinte Ave Marias enquanto me banhava. — Não chore durante o banho, filha. A tristeza é inimiga da cura, ela disse. — Não chorei, porque talvez eu não tivesse mesmo nenhuma obrigação de chorar, pois eu não queria consertar o mundo. O mundo é perfeito. Deus o fez assim. Isso bastava. Pensei apenas em minha mãe. Depois de um tempo, a imagem veio nítida, o rosto dela sentada de costas para a porta, segurando uma faca. O pastor Everaldo me mandou ir para casa pensar no que ele havia dito. Quando cheguei, a madrinha estava na cozinha. Parei no marco da porta, de cabeça para baixo. Depois me aproximei e a abracei. Pedi perdão por fazê-la passar vergonha diante da vizinhança. Pedi que não contasse nada à minha mãe. A madrinha me atendeu. Semanas depois, eu e o Isaías oficializamos nosso namoro. Eu decidi ler esses dois capítulos especificamente por algumas questões. Muitas vezes, nós separamos o discurso religioso das realidades e das lutas e enfrentamentos que as pessoas sentem no dia a dia. A coisa mais fácil que existe são as pessoas virem na internet e dizerem, você é ignorante porque você tem fé. E se tem uma coisa que nós precisamos ter crítica, sermos críticos, é com essa insensibilidade e essa compartimentalização da vida. Que diz que o discurso religioso é ignorante e o sofrimento das pessoas existem. E quando nós compartimentalizamos as coisas e descolamos as coisas e os sentidos que as pessoas produzem, nós estamos simplesmente lutando contra discursos que, com a mesma violência que esses discursos nos atingem. Então, fica aqui a dica de leitura para começarmos a ter um pouco mais de sensibilidade na forma como tratamos as pessoas que têm fé. As pessoas que não têm poder na sociedade. E as pessoas que estão sendo enganadas e controladas num misto de vergonha, culpa e ignorância. E nós precisamos compreender que a realidade dessas pessoas não é determinada por elas. E por isso, a gente também precisa perceber as nossas próprias violências. Então, fica aqui a dica da leitura da semana, uma leitura importantíssima do Tenório, assim como o Avesso da Pele, Estela Sem Deus, que vai trazer esses questionamentos da realidade, dos preconceitos, das violências e da insensibilidade com que se julga as lutas e realidades das pessoas que são vulnerabilizadas na sociedade. Aqui na descrição, eu vou colocar os dados dessa leitura, para que você pegue esses dados, coloque na sua rede de busca e encontre esse livro para adquirir, que ele é super fácil de adquirir, ele não é um livro antigo, esse é lançamento 2022, então é relativamente recente e fácil de adquirir. E boas leituras! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto